a pulsar de uma forma que não estava pulsando. Você é um jogador, eu sei da sua relação com a torcida, mas você ficou 56 dias fora, já não marca há um tempo. Quando o Diniz saiu, todo mundo soube tudo o que você sentiu. A torcida também, parece que a torcida tem uma relação de gratidão tão grande com você que é difícil a gente ver na relação centro-avante-torcedor. Então eu queria que você falasse sobre o que você sentiu nesse retorno quando viu a torcida apoiando desse jeito. Eu sou muito grato a toda nossa torcida, pelo carinho, pelo apoio de sempre. Ele merece muito, merece tudo o que está acontecendo com o Fluminense. Ele merece demais. Sofreram muito, durante muito tempo atrás. Então eu acho que agora é poder disfrutar desse carinho que recebo nas redes sociais, mesmo no Maracanã, cantando o meu nome pra mim. É algo muito lindo, muito importante, que não veia muito tempo atrás. Então eu acho que é tudo o esforço, o merecimento do que eu faço dentro do campo. Agora é continuar fazendo victoria, continuar jogando no time e sentir esse apoio, esse carinho dessa torcida maravilhosa. É isso que de alguma forma te abastece durante esse tempo parado, durante o tempo sem fazer gol? Ah, parei porque estava sentindo muito problemas, sabe? Não sou um jogador de parar, é a primeira vez que paro tanto tempo. Então foi algo muito bom pra mim, nesse momento, porque falei pra mim que tem que parar. Tem que parar, tem que recuperar, tem que passear, recuperar, recuperar-me bem, porque eu acho que estava mais atrapalhando que ajudando. Então eu acho que ficou muito bom nessa parada e agora é focar no jogo, continuar ganhando na parte física também, que fiquei muitos dias fora. Então isso vai ser uma parada boa pra mim, pra poder continuar fazendo gol e poder ver o chip.